O governo federal segue com apoio ao Rio Grande do Sul, maior navio da Marinha já está ancorado na região com ajuda humanitária. Operação especial leva 427 toneladas de doações de Brasília ao Rio Grande do Sul. Para garantir proteção e acolhimento, o governo cria abrigos especiais para atender crianças e mulheres vítimas das enchentes. O presidente Lula grava mensagens sobre o Dia das Mães e reforça a solidariedade às mulheres do Rio Grande do Sul. E veja também, em Maceió, 3.500 pessoas são beneficiadas com apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Segunda-feira, 13 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. A gente começa esta edição indo direto ao Rio Grande do Sul para saber como andam as ações do governo federal em socorro às vítimas das enchentes no Estado. E quem está lá na capital gaúcha é a repórter Gabriela Noronha. Bom dia, Gabi. Bom dia, Vanessa. Um bom dia a todos que nos assistem. Olha, a semana que começa tem boas e más notícias na previsão do tempo aqui para o Rio Grande do Sul. Vai chover, por exemplo, menos que nos últimos dias. E ainda haverá diversos momentos com sol. A expectativa é que na terça e na quarta-feira tenha momentos com sol, tenha dias mais ensolarados. Por outro lado, ainda chove em parte da semana e uma forte massa de ar frio está chegando, o que vai aumentar o drama das vítimas das enchentes. Hoje o tempo já está bem frio, tem muito vento aqui em Porto Alegre, como vocês podem perceber. E no final de semana a chuva não deu trégua. O mais grave é que a chuva voltou principalmente em áreas que já haviam sofrido muito com enchentes e deslizamentos. Por conta disso, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Semadem, do governo federal, emitiu um alerta para novas inundações no Estado. Esse alerta vale para a região Nordeste e Sudeste do Rio Grande do Sul e Porto Alegre e cidades vizinhas. O Semadem disse que o lago Guaíba vai receber toda a água que se desloca pelas bacias do rio Jacuí, Taquariantas, Caí, Sinos e Gravataí, todas com níveis acima da cota de transbordamento. E isso, Vanessa, deve agravar muito a situação de Porto Alegre, onde o nível do lago Guaíba, que está logo atrás de mim aqui, Está com tendência de nova elevação para os próximos dias. A Prefeitura de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, também emitiu um alerta e ordenou que os moradores de Rio Branco, Fátima, Mato Grande, Harmonia, Matias Velho e São Luís deixem suas casas imediatamente. Moradores de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, sentiram tremores de terra na madrugada desta sexta-feira, além das chuvas. E a gente tem informação que esses locais estão sendo verificados por equipes dos bombeiros e da Defesa Civil e ninguém ficou ferido. E ontem, domingo, foi o Dia das Mães, que é uma data comemorativa de muita alegria, geralmente. E este ano foi um pouco diferente, um Dia das Mães difícil para todo o Brasil, em especial para as mães e mulheres do Rio Grande do Sul, que passaram a data comemorativa, tentando retomar suas vidas, afetadas pelo medo constante de chuvas, enchentes e da violência em espaços de vulnerabilidade. Eu visitei um abrigo exclusivo para mulheres ontem e conversei com algumas dessas pessoas que agora tentam reconstruir a vida. Vamos ver na reportagem. Ao lado de Fofo e Bola, a Matilde hoje tenta reconstruir a vida e esquecer os momentos de desespero que ela viveu. Moradora do bairro Dilma Itá, em Porto Alegre, ela conta que teve que deixar às pressas a casa onde mora por conta das enchentes. Pesados das perdas que nós tivemos, a vida nossa é a mais importante. E eu agradeço muito por eles terem dado também atenção para os nossos pets também, que a gente que tem pets, aqueles que a gente conseguiu salvar, porque teve muitos que não teve a mesma sorte que eu tive. Assim como Matilde, milhares de mulheres foram afetadas com as fortes chuvas no Rio Grande do Sul e muitas delas precisaram recorrer a abrigos como este em Porto Alegre. O abrigo Aliadas foi todo organizado e montado com a ajuda de voluntárias e empresários. A ideia é oferecer um espaço seguro, com toda a estrutura necessária para abrigar crianças e mulheres. O espaço exclusivo para elas foi inaugurado no sábado. E logo em seguida, no domingo, Dia das Mães, o acolhimento ganhou um toque especial. É incrível como a união faz a força, gente, porque juntos a gente consegue aparar várias arestas, tomar várias providências, passar por cima de burocracias. Então, o que acontece aqui agora? Ontem a gente abriu as portas, já temos cinco pessoas acolhidas, com uma criança apenas, mas é que a coisa vem acontecendo aos poucos. Nesse momento temos uma nova leva de mulheres com seus filhos chegando e tem todo um processo estruturado, porque quando a gente acolhe pessoas, é muito delicado, né? Pessoas que perderam tudo, gente. Para quem está aí pelo Brasil, vocês não têm noção do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Os abrigos foram criados após denúncias de abusos sexuais contra mulheres e crianças nos abrigos gerais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, mais de 10 pessoas já foram presas, suspeitas de praticar crimes dentro desses locais. Após os relatos desses abusos, a Força Nacional de Segurança Pública também expandiu as operações aqui no Estado. Agora, o efetivo vai ajudar não só em resgates ou no policiamento das ruas, mas também na segurança dos abrigos que acolhem pessoas atingidas pelas enchentes. A ordem foi dada pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. E o efetivo extra, com 300 homens, deve chegar ao Estado nesta semana. O número de abrigos temporários no Estado já passa de 700. Neste final de semana, outros três espaços exclusivos para mulheres, como o Abrigo Aliadas, foram anunciados só em Porto Alegre. Os esforços para amparar as vítimas dessas tragédias são extensos e envolvem uma rede de colaboração entre governo e sociedade. A ministra Cida Gonçalves também visitou o Rio Grande do Sul neste domingo para discutir ações específicas para o atendimento às mulheres com o governo do Estado. A ministra adiantou que novos protocolos para a segurança de vulneráveis devem ser apresentados em 48 horas. A discussão é fazer um debate sobre o que é o abrigo específico para as mulheres que estão em situação de violência, os abrigamentos que é para as mulheres em risco de vida e os abrigos emergenciais onde as mulheres estão, quais devem ser os cuidados a serem tomados. Para reforçar a segurança pública do Rio Grande do Sul, além da Força Nacional, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já encaminhou mais de mil servidores para atuação no Estado. A ajuda humanitária também ganhou um reforço neste final de semana. No sábado, o navio Aeródromo Multipropósito Atlântico atracou em Rio Grande. A bordo, médicos, equipamentos, doações e purificadores de água. A embarcação se soma à estrutura montada para prestar assistência à população gaúcha, que já conta com oito navios. Nós faremos uma coisa que eu diria inédita dentro desse corredor aéreo, terrestre de suprimento que nós usaremos a partir de agora os quatro modais. Para vocês terem uma ideia, são 50 contêineres para retirar as nossas 1.500 toneladas que já temos aqui em Brasília. Segundo os últimos dados oficiais, mais de 400 mil pessoas tiveram que sair de casa por causa das chuvas e enchentes, dentre elas, centenas de mães de família que deveriam estar comemorando o feriado de maio. O presidente Lula compartilhou uma mensagem de Dia das Mães e disse que é preciso união para reconstruir o Rio Grande do Sul. Estamos juntos para recuperar e reconstruir o que foi destruído. Cidades, casas, pontes, rodovias. Mas sabemos que nem tudo poderá ser recuperado. Mães perderam seus filhos e filhos perderam suas mães. A melhor maneira de honrarmos a memória daqueles que se foram é trabalharmos juntos com aquilo que o povo brasileiro tem de melhor, o espírito de união, a solidariedade e o amor ao próximo. E por todo o Estado há uma corrida contra o tempo para reconstruir o que foi destruído e ajudar quem teve a vida afetada por essa tragédia climática. Mais de 20 mil profissionais ligados ao governo federal estão presencialmente aqui no Rio Grande do Sul em dezenas de frentes. São ações, anúncios e uma mobilização nunca antes vista. E o fim de semana foi de muito trabalho, tanto para quem está na linha de frente, no amparo às vítimas desse desastre ambiental, quanto para o governo federal que planeja, vai distribuir recursos e também tenta viabilizar ajuda para os moradores dos mais de 400 municípios atingidos. E além da liberação adicional de 12 bilhões de reais para o Estado, vários ministros visitaram o Rio Grande do Sul e fizeram anúncios importantes. Vamos ver na reportagem. Os ministros Valdez Gose e Paulo Pimenta visitaram nesse sábado abrigos montados para apoiar as famílias vítimas das chuvas na região metropolitana de Porto Alegre. Além disso, foram a uma cozinha comunitária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no assentamento Filhos de Cepé, em Viamão. As refeições produzidas pelas cozinhas do MST e outros movimentos populares têm sido enviadas para abrigos da região. Também no sábado, a campanha Todos Unidos pelo Sul deu início a uma ação para o envio de mais de 400 toneladas de donativos às vítimas das chuvas no Estado, entre roupas, colchonetes, água potável e alimentos. A ação é um trabalho integrado entre Força Aérea Brasileira, Exército e voluntários da sociedade civil e envolve aeronaves, caminhões, trem e navios. Durante a coletiva de imprensa, Paulo Pimenta disse ainda que o governo federal já iniciou a mobilização para trazer as doações de Portugal para o Rio Grande do Sul. A Agência Brasileira de Cooperação e o Ministério dos Portos e Aeroportos já está trabalhando com a Força Aérea Portuguesa e o consulado está realizando a triagem dos donativos para que possa chegar mais rapidamente ao Brasil uma parte já de donativos de Portugal para o país, entre outros países, entre outras iniciativas internacionais. Mais de 170 planos de trabalho para apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas já foram aprovados. O governo publicou uma portaria que flexibiliza os repasses destinados à ajuda humanitária. Mas, segundo o ministro Valdez Goss, apenas 69 dos 441 municípios do Rio Grande do Sul, em situação de calamidade pública solicitaram verba emergencial da pasta. Nós aumentamos em 100% a força de trabalho de analistas na Defesa Civil Nacional, 100%. Nós dobramos a capacidade, o presidente Lula autorizou isso, fizemos agora essa semana, isso tem dado velocidade para que a gente aprove um plano em 24 horas, em 12 horas, às vezes sumariamente. Quando a gente participa da elaboração, é mais rápido até, sem diligência nenhuma, se aprova muito rápido. Então, nós chegamos a 110 milhões de reais para esses planos, para água, para combustível, fora toda a ajuda humanitária que tem chegado, o esforço das prefeituras já, aquilo que vem de donativos, quer dizer, do dinheiro diretamente para a conta da prefeitura. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também esteve no Rio Grande do Sul neste fim de semana e lembrou das comunidades indígenas atingidas pelos temporais. Nós temos um total de 9 mil famílias atingidas, das 214 comunidades que nós temos aqui em todo o estado, 110 estão diretamente atingidas, o que totaliza 30 mil pessoas indígenas hoje atingidas por essa grande enchente. Já fizemos uma articulação com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, junto ao ministro Wellington Dias, e temos já uma garantia de entrega de cestas básicas para todas essas famílias, 9 mil cestas garantidas, com entregas quinzenais para cada uma dessas famílias atingidas. Como parte das ações emergenciais de socorro ao Rio Grande do Sul, uma linha de crédito extraordinária de mais de 12 bilhões de reais foi liberada neste final de semana para ajudar os municípios. Além disso, 100 kits de emergência sanitária foram enviados pelo governo para abastecer unidades de saúde que perderam seus estoques de medicamentos. O governo anunciou ainda que serão construídos novos hospitais de campanha. Segue o planejamento de mais um hospital de campanha aqui em Porto Alegre, outro hospital de campanha em São Leopoldo, e o terceiro hospital a gente está atualizando agora para definir a montagem dele. Vanessa, uma correção, eu falei que os tremores de terra em Caxias do Sul foram na madrugada de sexta-feira, não, foram na madrugada agora, desta segunda-feira. E uma outra informação importante é que os trabalhadores de mais de 12 municípios aqui do estado já podem solicitar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por calamidade. O valor máximo para retirar é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo da conta. A liberação pode ser solicitada à Caixa por meio do aplicativo FGTS. Os novos municípios incluídos são Bom Retiro do Sul, Esteio, Guaíba, Jaguari, Nova Palma, Nova Santa Rita, Portão, Rolante, São Sebastião do Caí, Sobradinho, Taquara e Triunfo. O saque calamidade pode ser realizado pelos trabalhadores residentes nas áreas afetadas, indicadas pela defesa civil dos municípios, reconhecidos pelo governo federal. E a gente continua aqui essa semana acompanhando toda a movimentação no estado do Rio Grande do Sul. Volto com você, Vanessa. Ok, Gabi, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Você confere aí as informações de Gabriela Noronha enfrentando frio e chuva para trazer a notícia para a gente. E junto com esse apoio do governo federal, as doações que chegam ao Rio Grande do Sul são um alento para os milhares de desabrigados que agora também enfrentam esse frio que chegou na região. As imagens têm chocado o mundo e a rede de solidariedade tem crescido dentro e fora do país. O governo federal criou uma força-tarefa multifuncional. Na esplanada dos ministérios, as verbas estão sendo liberadas conforme a necessidade de cada setor. Permitem, por exemplo, a defesa civil, a compra de equipamentos, compra de barcos, pontes até 10 metros. Os gaúchos e seus animais domésticos de criação passam fome, sede, frio, estão doentes e assustados. Esse reestabelecimento do setor de comunicação com certeza ajuda justamente a buscarmos aqueles irmãos gaúchos que estão precisando ainda ser localizados. A ajuda do povo brasileiro tem sido proporcional ao tamanho da catástrofe climática. O pessoal precisa de acolhimento, né? O pessoal fica mais tranquilo quando tem alguém olhando e dando o mínimo de... Um dos pontos de coleta é aqui na base aérea de Brasília, que está recebendo doações da população. Até agora, os aviões da FAB já transportaram 108 toneladas de donativos e quase 400 toneladas de material de apoio. Mais de 2 mil militares participam da operação de socorro aos gaúchos. O Comando Conjunto está coordenando essas operações, estão providenciando tanto as missões de resgate quanto o acolhimento dos desabrigados e, posteriormente, o envio dos donativos para chegar na população que precisa. E a preocupação dos gestores estaduais, municipais e do presidente Lula é salvar o maior número de pessoas e garantir abrigo e alimento a todos os desalojados e desabrigados da região. E, ao mesmo tempo, oferecer dignidade e cidadania para quem perdeu tudo. A pessoa perde a certidão de nascimento, perde a certidão de casamento e, portanto, não tem como conseguir o documento de identidade. Então, nós estamos correndo atrás disso da maneira mais célere possível. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul. E, olha, esse socorro às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul exige um grande aporte de recursos para os municípios do Estado. E, para garantir que tudo seja feito corretamente, existe o trabalho da AGU, a Advocacia Geral da União. Sobre isso, vamos conversar agora com a advogada da União, Mônica Casartelli. Bom dia, obrigada pela participação no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes do Brasil em Dia. Pois é, um trabalho árduo, né? E agora, doutora, a AGU criou um grupo especial para dar um suporte jurídico às pessoas que estão enfrentando toda essa situação lá no Rio Grande do Sul. Qual a importância desse grupo de trabalho? Quais são as atribuições dele? Explica para a gente. Vanessa, esse grupo foi criado pela Portaria 132, pelo ministro da Advocacia Geral da União, ministro Messias, no dia 6 de maio. Então, o trabalho deste grupo é dar suporte jurídico às ações do governo federal no escritório que foi criado aqui no Rio Grande do Sul. Essa experiência de se criar um escritório durante uma calamidade é pioneira, que o governo federal se dispôs a realizar. Então, o nosso trabalho diário tem sido detectar as emergências, Vanessa, interligar de forma rápida e eficiente todos os órgãos da AGU, que não é uma instituição pequena, é uma instituição bastante grande, tem inúmeros órgãos de direção superior, só que no Estado nós temos a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, Procuradoria Regional Federal Autárquica, Procuradoria Regional da União, consultoria jurídica aqui do Estado, só para citar uns exemplos. Temos todas as consultorias de ministério, porque a AGU tem um órgão, em todos os ministérios em Brasília, a AGU tem um órgão de consultoria. Então, interligar de forma séria e eficiente esses órgãos é muito importante nesse momento. Ana, Vanessa, fizemos entregas importantes numa reunião com a Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre, que procurou o escritório. Nós conseguimos agilizar empréstimos para Porto Alegre, que podem salvar Porto Alegre nos próximos anos, empréstimos com o Banco Mundial, empréstimos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para ações de desenvolvimento, reabrimos mediações importantes com o município de Porto Alegre, tudo em função da atuação jurídica deste escritório. Então, uma mediação envolvendo o Hospital Presidente Vargas, na ordem de 120 milhões. Também entregamos, junto com as consultorias, numa interlocução rápida, portarias e instrumentos importantes, como, por exemplo, o que libera as cestas básicas, liberou 52 mil cestas básicas do MDS por meio da Conab, e para isso nós dispensamos o aceite, por mero ofício do prefeito do município, orientar esses prefeitos, dizer com segurança para os gestores, com segurança jurídica, como esse dinheiro chega na ponta nos municípios, ajudar a elaboração e assessorar os gestores para a elaboração desses atos normativos. Outro ato muito importante da semana passada foi o ato que possibilitou o auxílio humanitário aos municípios de acordo com a faixa populacional. Então, por mero ofício, por simples ofício, os prefeitos podem pedir até 500 mil reais de imediato, só para ações emergenciais. Então, instrumentos como este, as portarias, medida provisória, que soltou mais de 12 bilhões de reais em créditos extraordinários na semana passada, tudo isso são ações das pastas e do Poder Executivo Federal que requerem o assessoramento da Advocacia Geral da União, que pode então conferir segurança ao gestor para que ele possa atuar da forma mais eficiente possível nesse momento tão triste de calamidade que Rio Grande do Sul vem vivendo. Agora, outra área que a AGU também tem trabalhado e tem contribuído é no combate à fake news. Quais são as formas de se combater essa prática nesse momento tão delicado que a gente está passando? Vanessa, este tema, diante da gravidade que este tema apresenta, ele está sendo tratado diretamente pelo ministro Messias, do seu gabinete. Mas o que eu posso adiantar para os telespectadores é que a AGU vem empenhada desde o primeiro momento desta gestão do governo federal e criou uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia que está empenhada em realmente combater a desinformação. Porque há um nível de desinformação que prejudica a ação pública e prejudica a concretização das políticas públicas. Então, isso é bastante certo. Há um nível de desinformação que precisa ser combatido. Mas este tema, diante da gravidade dele e diante da sua importância, ele está sendo tratado e vem sendo tratado diretamente pelo gabinete do ministro, junto com a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, Vanessa. Ok. Muito obrigada pelas informações. Advogada da União, Mônica Casartelli. Eu aguardo a senhora numa outra oportunidade. Vanessa, muito obrigada. Em nome da AGU, agradeço esse espaço, porque nós estamos precisando de muita união, solidariedade e espírito público nesse momento, para que as nossas ações sejam realmente eficientes e para que a gente consiga demonstrar para a população tudo o que vem sendo feito da melhor forma possível. Espaços como esse são fundamentais. Muito obrigada, Vanessa. Um bom dia a todos. Eu que agradeço. Bom dia e bom trabalho. Você vai ver a seguir Minha Casa Minha Vida. Em Maceió, 914 apartamentos são entregues pelo Programa Habitacional. E no quadro Brasil no Rumo Certo, você vai ver como o governo tem trabalhado para garantir que os brasileiros realizem o sonho da casa própria. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar da agenda do presidente Lula. Lula, ele está em Brasília, tem uma série de reuniões nesta segunda-feira. A repórter Jéssica Gonçalves tem os detalhes e vai falar tudo para a gente. Ela que está no Palácio do Planalto, ao vivo. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso. O presidente Lula se dedica hoje a reuniões internas aqui no Palácio do Planalto. Agora, pela manhã, ele recebe os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. À tarde, ele se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, o Wellington César Lima, e com o ministro da Educação, Camilo Santana. Bom, sobre a catástrofe no sul do país, ontem, pelas redes sociais, o presidente afirmou que o Brasil segue unido pelo Rio Grande do Sul e disse que o governo federal não está medindo esforços para salvar vidas e auxiliar na reconstrução do Estado. Lula também afirmou que já está em ação uma força-tarefa para levar recursos essenciais para socorrer as vítimas e cuidar das famílias gaúchas. Ele também publicou um vídeo com o balanço das ações do governo no Estado. Vamos acompanhar, então. O Rio Grande do Sul enfrenta um dos maiores desastres ambientais da história do país e o governo federal não mede esforços para salvar vidas e reconstruir o Estado. Já foram mobilizados milhares de profissionais, aeronaves, embarcações, viaturas e o maior porta-aviões do país, que funciona como hospital. Os correios estão recebendo e transportando doações gratuitamente e ainda uma grande força-tarefa para garantir bilhões de reais na reconstrução. Mas atenção, muito cuidado com notícias falsas. Elas colocam em risco a vida do povo gaúcho. O momento é de união. A parceria do governo federal com o Estado e os municípios gaúchos segue firme com ajuda humanitária imediata. De norte a sul, chega apoio de toda a população, voluntários e doações. Porque a solidariedade é a marca do brasileiro. Somos um só povo. Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Governo federal. União e reconstrução. E olha, Vanessa, o Planalto informou nesta segunda-feira que a visita de Lula ao Chile, que estava prevista para os dias 17 e 18, próxima sexta e sábado, foi adiada para que o presidente possa acompanhar a situação das enchentes no Rio Grande do Sul e de coordenação no atendimento à população afetada e também nas tarefas de reconstrução. Segundo o governo, a nova data da viagem ainda não foi definida. É isso, Vanessa. Devolvo para você aí no estúdio. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, viu? Mais de 3.500 pessoas foram beneficiadas com a entrega de moradias no Minha Casa Minha Vida em Maceió. A maioria pescadores ribeirinhos. Acompanhado do ministro das cidades, Jader Filho, o presidente Lula visitou o conjunto Parque da Lagoa em Maceió e plantou um IP. A entrega de 914 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida na capital alagoana vai beneficiar 3.500 pessoas de famílias da faixa 1, com renda mensal de até 2.640 reais. Uma delas é a Thalia, de 24 anos, que recebeu das mãos do presidente a chave da casa própria. Vivo do Sururu, a minha mãe, meu pai também, a vida toda. Um sonho hoje realizado em ter a minha casa própria, porque eu nunca tive um lar. Do total de famílias beneficiadas, 488 recebem o Bolsa Família ou o BPC, benefício de prestação continuada, o que significa que elas não vão precisar pagar as prestações. O investimento total no empreendimento foi de 201 milhões de reais. Contratado em dezembro de 2018, o residencial Parque da Lagoa tem 1.700 unidades habitacionais com 46 metros quadrados cada e infraestrutura completa, incluindo rede de abastecimento de água, sistema individual de coleta e tratamento de esgoto e rede de distribuição de energia elétrica. Bom, presidente, isso daqui era um lixão a céu aberto. Naturalizaram as crianças vivendo em meio aos porcos, a lama, os ratos, o escorpião e a barata. E esse tempo acabou. De acordo com o ministro das cidades, as unidades restantes vão ser entregues em agosto deste ano. Nós estamos entregando aqui hoje 914 unidades habitacionais. Nós já havíamos entregue cerca de 170 anteriormente, presidente. E na terceira fase, eu quero assumir, presidente, um compromisso com o senhor e com o povo de Maceió. Não é em outubro que a gente vai entregar, não. É em agosto que a gente vai entregar o restante das casas. 740 casas para o povo de Maceió. O governo de Alagoas está à disposição, porque nós temos que trabalhar unindo esforços para que o povo mais humilde ganhe, ganhe. Você já viu construir alguma coisa brigando? Você já viu construir alguma coisa arengando? De jeito nenhum. Lançado em 2009, o Minha Casa Minha Vida foi recriado pelo presidente Lula no ano passado, com a meta de contratar 2 milhões de novas moradias até 2026. Na nova fase do programa, já foram selecionadas as 302 mil unidades habitacionais e entregues mais de 27 mil moradias. Além disso, foi autorizada a retomada de outras 27 mil unidades que até março deste ano foram financiadas mais de 136 mil moradias. que as construtoras que fazem parte desse consórcio, presidente Lula, arrumem uma forma, arrumem um jeito de, dentro da sua participação, construírem o que o presidente está querendo para todos os conjuntos do Minha Casa Minha Vida que foram escolhidos a partir de agora. Uma biblioteca por conta das empresas que construíram. É o meu apelo, é o nosso trabalho para que esse projeto também fique integrado com os novos Minha Casa Minha Vida que serão selecionados. Esse apartamento que nós entregamos é apenas o começo. Mas é preciso mais coisa. É preciso escola de qualidade. É preciso creche. É preciso que a gente tenha parque, campinho de futebol. Então, se tiver campinho de futebol, governador, prefeito, a gente pode ter outros Dida aqui. A gente pode ter uma Marta aqui, a melhor jogadora do mundo. E o acesso à moradia é tema do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. Hoje você vai ver como o governo federal tem trabalhado para garantir que os brasileiros realizem o sonho da casa própria. Um em cada mil brasileiros não tem moradia. Esse dado é do Observatório Nacional dos Direitos Humanos. E não ter uma moradia digna significa muita coisa. A Rita, a Gelma e a Luziane, que moraram por quatro anos em uma invasão em Patos, na Paraíba, sabem bem o que é essa realidade. As três foram contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Desde sua criação pelo presidente Lula em 2009, o programa já entregou mais de 7 milhões e meio de unidades habitacionais em todo o país. A Celizê também é uma dessas beneficiadas. Ela, que sempre morou de aluguel com os três filhos, pôde, neste ano, finalmente abrir as portas para uma nova vida. Minha realização é de um sonho de próspero, né? De prosperidade, né? De ter o meu cantinho, entendeu? Mais bonitinho, né? Onde eu estava, se você ver o horror do quintal, você vai cair para trás, entendeu? Maior programa habitacional do Brasil, o Minha Casa Minha Vida foi retomado pelo governo Lula em fevereiro de 2023. O objetivo é promover o direito à moradia a famílias que moram em áreas urbanas e rurais. E a população mais carente é o principal público-alvo do programa, que agora tem a meta de contratar mais 2 milhões de novas moradias, como essas, até 2026. Infelizmente, muitos empreendimentos pararam porque as empresas não conseguiram concluir as obras, mas todas estão sendo retomadas. Então, não tem obra parada que o governo federal não vá retomar. No Brasil, você tem uma parte da população que não tem carro, que não tem casa e que não tem sequer dinheiro para pagar aluguel. É dessa gente que o governo tem que tratar. É dessa gente que o governo tem que cuidar. Se as pessoas moram melhor, cuidam melhor da sua família, as crianças estudam melhor, desenvolvem melhor a educação. Essa aqui tem área de lazer, tem lugar para caminhar, pode cuidar melhor da saúde. Quando as pessoas moram bem, o crime não entra, o crime não chega perto, reduz a violência e gera emprego o tempo todo na construção. E no ano passado, o programa trouxe novidades. Dentre elas, a isenção de pagamento de parcelas para beneficiários da faixa 1, que também recebem o Bolsa Família e o BPC, o benefício de prestação continuada. Redução das prestações para quitação do contrato, que caíram de 120 para 60 meses para o Minha Casa Minha Vida Urbano. E a menor taxa de juros da história para famílias que ganham até R$ 2 mil. E também pensando na classe média do país, no dia 22 de abril, o governo federal lançou o programa Acredita, que tem como um dos pilares fomentar o crescimento da construção civil e do setor imobiliário. Por meio de um dos eixos da iniciativa, o acesso ao financiamento de um imóvel é facilitado. A Engéia, empresa gestora de ativos que administra residências, prédios e edifícios do governo federal, foi ampliada para atuar como securitizadora no mercado imobiliário, o que vai ajudar a aquecer o setor. A estatal vai ficar responsável, por exemplo, em adquirir os direitos de créditos para transformá-los em títulos negociados no mercado. O que vai permitir novos financiamentos da casa própria no país. E os bancos vão poder aumentar as concessões de créditos com juros acessíveis. Vai fazer com que os recursos que já são destinados à habitação, eles aumentem com a criação e o incentivo do mercado secundário de crédito no Brasil. Para Bruna, essa pode ser a oportunidade de conseguir comprar a casa própria. É muito difícil juntar o dinheiro, né? Pagando aluguel ao mesmo tempo. Talvez agora dê para comprar um apartamento sem pagar dois, né? O Acredita de Crédito Imobiliário também promove o estímulo do setor da construção civil. Não tem país conhecido que tenha chegado a patamares elevados de desenvolvimento econômico sem passar pelo fortalecimento da construção civil. Construção civil, ela é uma preciosidade em todo lugar. Ela gera muito emprego, ela gera muita oportunidade, ela oferece casa própria para as pessoas ou aluguel barato. E é exatamente de emprego que o Marcos estava precisando quando começou a trabalhar nessa obra do residencial Vilas do Mundau, do programa Minha Casa Minha Vida. Pai de quatro meninas, ele era carroceiro e hoje tem outra vida. Sustentei minhas filhas em cima de uma carroça. No verão dá dinheiro, no inverno cai, é fraco. Então a empresa chegou aqui, abriu essa oportunidade para municipal de família. É tudo fechado na carteira. Eu tenho férias, tenho décimo. Quando sair daqui vou ter rescisão. O que está acontecendo hoje é a demonstração de que nós voltamos para governar esse país, para ver se a gente transforma esse país num país definitivamente desenvolvido. A gente não quer um país de gente muito rica e gente muito pobre. Se possível, a gente quer um país em que você tem uma classe média sustentável, que tenha um padrão de vida digno, decente, com escola, com cultura, com salário. Que as pessoas possam ir jantar no final de semana num restaurante, almoçar. Que as pessoas possam fazer uma viagem. É esse país que nós sonhamos. Nós não queremos um país que eternamente dependa de um Bolsa Família. Que eternamente dependa de um Vale Gás. Enquanto a gente estiver dependendo disso, a sociedade não será uma sociedade de classe média. Que esse programa dá um pontapé extraordinário. Esse programa dá um pontapé extraordinário. É colocar... É colocar, Meli, uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. É colocar dinheiro na mão do povo. Vamos voltar a falar do Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde anunciou a antecipação de 30 milhões de reais para 418 municípios do Estado. Os recursos são para garantir o pagamento do piso salarial aos enfermeiros do Rio Grande do Sul. A medida representa um adiantamento de cerca de 15 dias em relação ao previsto. Os municípios gaúchos, que inicialmente não forem contemplados, têm até o dia 21 de maio para inserir os dados no sistema InvestiSus do Ministério da Saúde. E o piso salarial da enfermagem é um instrumento importante para garantir um pagamento digno desses profissionais. O Brasil tem mais de 740 mil enfermeiros. Neste mês de maio, completa um ano que o presidente Lula sancionou a lei que abriu crédito de mais de 7 bilhões de reais para o piso da categoria. Medida que trouxe valorização do papel desses profissionais da saúde. As imagens são impressionantes. Um estado quase todo devastado pelas enchentes. Perdas materiais por todo lado. E maior do que qualquer coisa, as perdas humanas. O sofrimento da população. Desabrigados, desalojados, todos precisando de todo tipo de cuidado e acolhimento. Uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul revela vários heróis. Mas nem todos saem do anonimato. Desde o início das chuvas no estado, uma categoria tem se dedicado integralmente aos atendimentos. A enfermagem. Como a Roseli, que trabalha na cidade de Eldorado. Em nenhum momento a gente deixou de prestar serviço à população de saúde. A gente virou bombeiro, a gente virou resgate, a gente virou atenção de saúde. A gente foi tudo para eles nesse momento. A gente era o porto seguro dessa população que estava perdendo tudo. Então, acho que a enfermagem foi crucial no meio dessa tragédia, dessa catástrofe toda. O Brasil tem hoje mais de 740 mil enfermeiros. Gente que, como a Roseli, do Rio Grande do Sul, tem um papel fundamental na promoção, proteção e recuperação da saúde. E lida diariamente com o cuidado humano. Ainda assim, a profissão sofreu por muito tempo com a desvalorização. O não cumprimento do piso salarial até o ano passado era um dos principais problemas enfrentados. O piso salarial da enfermagem já existia desde 2022, mas estava suspenso por inconstitucionalidade, porque estados e municípios não teriam como arcar com os custos. Em maio de 2023, o presidente Lula sancionou a lei que abriu crédito de 7,3 bilhões de reais no orçamento do Fundo Nacional de Saúde, para garantir o direito à categoria. O repasse dessa assistência financeira complementar, para que os estados e municípios possam arcar com esse custo, que não era possível sem esse complemento que a União faz para os estados. Para garantir o repasse, estados e municípios precisam alimentar o sistema InvestSUS com dados dos trabalhadores da enfermagem. A medida impactou a realidade de pelo menos 2,8 milhões de profissionais do setor, entre auxiliares e técnicos de enfermagem, parteiras e enfermeiros. O piso salarial dos enfermeiros contratados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, é de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem recebem, no mínimo, 70% desse valor, R$ 3.325. E os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50%, R$ 2.375. O piso vale para trabalhadores dos setores público e privado. Se hoje a gente tem perspectivas de saúde, é porque a gente tem profissionais que fazem com que as medicações cheguem, profissionais que se dedicam diariamente em explicar e engajar esses pacientes nos seus tratamentos. Então, é só a base estruturante. Não sei se vocês sabem, mas assim, quando a gente fala em força de trabalho no Sistema Único de Saúde, mais de 80% é da enfermagem. Então, isso mostra o peso hoje que tem a enfermagem na produção de saúde no Brasil. E ainda sobre saúde, o governo federal inaugurou o maior centro médico da região sul da Bahia. Com investimentos de mais de 200 milhões de reais, a estrutura vai beneficiar 21 municípios e mais de 800 mil pessoas. O complexo médico vai contar com atendimento especializado em diversas áreas médicas e com 7 salas de cirurgia de última geração. Veja os detalhes. Projetado para ser referência na região do extremo sul da Bahia, o Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, vai atender 800 mil pessoas de 21 municípios. Com mais de 200 leitos, esse hospital está preparado para receber atendimentos de média e alta complexidade. Além do diagnóstico, aqui o paciente também vai poder tratar de doenças com especialistas em oncologia, cardiologia, pediatria, saúde mental e neurocirurgia. O governo do estado faz um investimento impactante e que vem a transformar toda a saúde pública nessa região. O presidente Lula e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, inauguraram um hospital que recebeu investimentos de 200 milhões de reais. 1.300 funcionários foram contratados e todo o atendimento será gratuito via Sistema Único de Saúde. Vamos ter hoje todas as macro-regiões da Bahia com hospitais de qualidade aqui no extremo sul da Bahia e também nós estamos apoiando o Ministério da Saúde a construção dos hospitais regionais de Alagoinhas e Jacobina. Governador Jerônimo, secretária Roberta, vai ser a saúde presente em toda a Bahia. Pacientes como o seu adenício, aposentado e que precisou ir ao Rio de Janeiro tratar de uma doença por falta de especialista. Não tinha saúde. Você tinha que sair para Vitória, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, senão você morria. A saúde do estado não tinha, o SUSA que era fraco, não existia. Para a Tailane, ter médico perto de casa é segurança para toda a família. Às vezes a gente chega nesses menores, tem muita gente, já fui mesmo, voltei sem atendimento às vezes. Então a gente se sente mais seguro um pouco, né, por ter isso próximo de casa. A gente espera que vai fazer bastante diferença para todo mundo, né? Teixeira de Freitas também recebeu um aparelho de radioterapia para tratamento de câncer. O Ministério da Saúde investiu 13 milhões de reais. Com o novo PAC Saúde, o governo federal vai investir mais de 31 bilhões de reais. Na Bahia, serão 55 policlínicas regionais para atender 19 milhões de pessoas. Esse hospital, presidente, é um, é um. E eu dizia a ministra Anísia e dizia a equipe do governo federal que falava o quanto bonito e complexo esse hospital. E eu perguntei, você sabe quantos iguais a esse nós construímos? Wagner, eu e Jerônimo. Isso é sua criação, presidente. 24 hospitais iguais a esse da Bahia. Em Teixeira de Freitas, Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, também inauguraram o campus Paulo Freire da Universidade Federal do Sul da Bahia. O novo prédio vai atender mais de 1.500 alunos e 12 cursos, como Medicina, Engenharia Civil, além de pós-graduação. Uma obra de mais de 30 milhões de reais, com 30 salas de aula, 16 laboratórios, que vai permitir das condições necessárias para os cursos de graduação, de Medicina, de Engenharia, de Licenciatura, de Bacharelado, dando as condições necessárias. A gente não quer nossos filhos perambulando pela rua. A gente quer nosso filho em escola de tempo integral. A gente quer nossas crianças numa creche decente. A gente quer nossas mulheres, nossos homens, tendo tratado com respeito na saúde. A gente quer área de lazer para os nossos filhos brincarem. Nós não queremos criança morta com bala perdida. Nós queremos crianças com barriga cheia e com saúde, tendo cuidado pela mãe. A seguir, o programa Imóvel da Gente destina dois prédios que vão abrigar projetos no Rio de Janeiro. E começa hoje o Desenrola para renegociar dívidas de pequenas empresas. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos continuar falando sobre a tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Outro órgão que tem atuado fortemente no socorro às vítimas é a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente vai saber um pouco mais a respeito desse trabalho que tem sido feito com o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral. Bom dia, diretor. Obrigada pela participação no Brasil em Dia. Bom dia. Agradeço a oportunidade de esclarecer aqui as situações vinculadas ao Rio Grande do Sul e o trabalho importante e necessário que a Senacom tem desempenhado. Diretor, uma das medidas tomadas pela Senacom foi abrir um canal junto aos PROCONs municipais para orientar sobre práticas abusivas e fraudes no Rio Grande do Sul. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como está sendo feita essa ação. Bom, uma das principais medidas e também entre as primeiras medidas tomadas foi criar um canal de comunicação com os PROCONs. Nós emitimos uma nota técnica falando sobre a questão que vinculava a fiscalização de preços abusivos, principalmente água, combustível e produtos essenciais. E também a questão vinculada à limitação. O COGRE fez ao consumidor, ele proíbe que produtos sejam vendidos de forma limitada, limites quantitativos. Mas agora nós estamos numa situação que se justifica a venda de produtos com esse limite quantitativo. Então, nós emitimos uma nota técnica de orientação a todos os PROCONs gaúchos e a partir disso se estabeleceu um canal de comunicação para orientar os PROCONs em relação às denúncias recebidas, aos procedimentos de fiscalização. Hoje, à tarde, temos uma reunião com todos os PROCONs também, uma reunião virtual com os PROCONs gaúchos para que a gente possa levantar um diagnóstico das necessidades dos consumidores do Rio Grande do Sul. Além desses pagamentos, diretor, tem também uma preocupação grande em relação às passagens aéreas, né? Como que a Senacom está atuando aí para auxiliar os consumidores que sejam, de alguma forma, prejudicados com cancelamento ou fechamento de voos a aeroportos? Existe a, pela ANAC, que é quem regula o serviço aéreo no país, existe a Resolução 400. Essa resolução trata das questões vinculadas a reembolso, a cancelamento de voos, a situações corriqueiras do dia a dia de quem utiliza um serviço aéreo. O que a Senacom já pediu, já protocolou, oficiou e já realizou uma reunião com a ANAC é a flexibilização dessa Resolução 400, para que a gente possa ter uma remarcação com um período maior do que a resolução determina, para que a gente possa dar aos consumidores a opção de reembolso, de remarcar viagens com um período de até 12 meses. Às vezes, aqueles consumidores que optarem pelo retorno ao Rio Grande do Sul, que estão fora do Rio Grande do Sul, se o trecho aéreo foi alterado para um outro aeroporto, que eles tenham também a possibilidade de transporte rodoviário até o seu destino final. Então, são questões que nós estamos tratando com a ANAC, junto com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a AVEAR. Isso já tem uma semana, nós aguardamos o retorno da ANAC ainda nessa semana que se inicia. E por falar nesta semana, está agendada aí uma reunião da Senacom com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. O senhor pode adiantar para a gente um pouco o assunto? Posso, sim. Fazendo essa gestão de crise aqui pela Senacom, que envolve as relações de consumo, nós temos uma série de reuniões que já foram marcadas e inclusive realizadas. Semana passada, já nos reunimos com o PROCON do Rio Grande do Sul, nós já nos reunimos com a ANAC, nós já nos reunimos com a própria FEBRABAN, nós nos reunimos na sexta-feira passada com a Associação Gaúcha de Supermercados para verificar a questão de abastecimento e também passar algumas orientações. E a gente vai ter uma reunião que vai ser a segunda, que é a continuação de um primeiro pedido com a FEBRABAN no meio dessa semana. A ideia com a FEBRABAN é que a gente possa ter um diagnóstico de agências bancárias que foram afetadas no Rio Grande do Sul, qual é a ideia de restabelecimento desses serviços, quais são os canais de atendimento aos consumidores, como que se deu a ampliação desses canais de atendimento e também um pedido para que a gente possa verificar a questão de negociação de dívidas, de extensão de parcelamento para aqueles consumidores que têm empréstimo, que têm crédito, que têm consignados. Uma série de situações que envolvem pessoas que vinham já em dificuldade de fazer o pagamento ou mesmo aquelas que não tinham essa dificuldade, mas agora se conclui uma situação totalmente atípica e é impossibilidade de quitar suas dívidas. Então, essa é uma das questões prioritárias a ser debatida com a FEBRABAN e também nós temos na pauta com eles a fiscalização e o controle de golpes e fraudes mediante PIX, como fazer o bloqueio de alguns canais já identificados que são fraudulentos. Ok, eu conversei com o Vitor Hugo do Amaral, ele que é diretor de proteção e defesa do consumidor. Muito obrigada pelos esclarecimentos e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade, nos colocamos à disposição aqui. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. E vamos falar sobre as fortes chuvas que também atingem o Maranhão. 31 municípios já decretaram situação de emergência. Mais de 3.900 famílias foram afetadas. A Defesa Civil reforça a orientação de que em casos de chuvas intensas, a população mantenha distância segura de trechos atingidos e procure um lugar seguro. Os serviços de emergência podem ser acionados pelo telefone 193. E falando do Maranhão, vamos aproveitar então para acompanhar algumas ações do governo federal na pequena cidade de Conceição do Lago Açú, localizada na Baixada Maranhense. Esse é o nosso destaque de hoje do Comunica BR, que mostra com transparência o trabalho do governo federal em todo o Brasil. Vamos lá então. Você observa aqui a cidade de Conceição do Lago Açú, no Maranhão, tem uma população de pouco mais de 14 mil pessoas. É uma cidade que fica a 425 quilômetros... Tem 25 mil quilômetros quadrados de área, perdão. E esse é um dos municípios do estado do Maranhão com a menor densidade populacional, o menor número de pessoas por metro quadrado. Ela fica a cerca de 320 quilômetros da capital maranhense, São Luís. É um pequeno município, o maior produtor de camarões de água doce do estado. De acordo com o último censo do IBGE, a cidade possui 14.915 habitantes, como você viu no mapa. São 2.900 famílias que se beneficiam do programa Bolsa Família. O governo federal destina aí cerca de 2 milhões e 200 mil reais mensalmente para pagar esses benefícios. Conceição do Lago Açú também é famosa por belos pontos turísticos. E se destaca com a Pororoca do Rio Meaim, onde há campeonatos de surf. E o Lago Açú, que é o segundo maior lago de água doce da América do Sul, olha só. E o nosso último destaque é para quem tem pequenas plantações orgânicas. Esses pequenos produtores podem procurar as linhas de crédito do governo. São 140 mil reais, olha aí, destinados ao Pronaf de créditos, todos eles para serem investidos na agricultura familiar. E você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. A União cedeu ao Rio de Janeiro, por meio do programa Imóvel da Gente, dois prédios que vão abrigar projetos para o Estado. A histórica estação de trem da Leopoldina foi cedida à Prefeitura do Rio e vai passar por um processo de revitalização para abrigar empreendimentos variados. E num terreno do bairro de São Cristóvão, vai ser construída uma unidade da Casa da Mulher Brasileira para cuidar de vítimas de violência. O Rio de Janeiro vai ganhar uma Casa da Mulher Brasileira em São Cristóvão, zona norte da cidade. O espaço foi cedido pela União. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Sterdueck, assinou o documento de cessão do imóvel em cerimônia no Maracanã, com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves e autoridades do Estado. A medida faz parte do programa Imóvel da Gente, programa de democratização de imóveis da União. A Casa da Mulher Brasileira oferece serviços especializados para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A mulher chega, ela é acolhida, encaminhada e sai já com a medida protetiva de urgência ou com seus procedimentos encaminhados. Se ela estiver em risco e não conseguiu achar o agressor, ela tem o abrigamento provisório de 48 horas, que é ela e o filho dela, para ser atendido na casa. Também foi assinada a sessão de uso da área da Estação Ferroviária Barão de Mauá, na Leopoldina, região central do Rio. O prédio histórico deve ser reformado. O espaço deve ter múltiplos usos, como a fábrica do samba. Estão em estudo um conjunto habitacional popular e outros equipamentos para serviços sociais. O programa Imóvel da Gente foi criado para destinar, de forma estratégica, imóveis da União, ociosos ou vazios, para políticas públicas que beneficiem a sociedade. É coordenado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Na nossa visão, isso melhora não só o equipamento em si, mas o entorno todo. A gente sabe que a Estação da Leopoldina, por exemplo, é um lugar que, infelizmente, está muito degradado. Você trazer ali habitação, trazer equipamentos sociais vai fazer uma diferença enorme para aquele espaço. E olha, atenção para essa informação. O INSS está fazendo um alerta sobre uma nova tentativa de golpe contra aposentados e pensionistas. Pessoas estão se passando por servidores do INSS, visitando beneficiários em casa para, supostamente, fazer a comprovação de vida. Neste caso, eles costumam solicitar fotos, dados, documentos ao cidadão. Então, atenção, o INSS não realiza esse tipo de ação. Denúncias, inclusive, podem ser feitas pelo site gov.br barra falabr ou pelo telefone 135. E começa hoje o Desenrola para renegociar dívidas de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Ao vivo de São Paulo, o repórter Dimas Soldi tem as informações para a gente. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você. Bom dia a todos. Esse é o Desenrola Pequenos Negócios. É voltado a MEIs, micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais. Por enquanto, o programa é somente para quem tem dívidas bancárias. E essas dívidas devem estar em atraso há pelo menos 90 dias. Para aderir ao programa é bastante simples. O pequeno empresário, o pequeno empreendedor precisa entrar em contato direto com a instituição financeira onde tem a dívida para conhecer as opções, as possibilidades de renegociação. As condições são variáveis, são definidas por cada uma da instituição e levam em conta redução das taxas e ampliação dos prazos. Os descontos podem variar de 40% a 90%. Alguns bancos ainda não aderiram ao Desenrola, por isso, uma das recomendações da FEBRABAN é para a portabilidade da dívida para as instituições que já fazem parte do programa. Essa é mais uma etapa do Desenrola Brasil, programa do governo federal, que tem o objetivo de reduzir as dívidas das famílias e das empresas. Com início, no ano passado, o programa já beneficiou 15 milhões de brasileiros com a renegociação de 50 bilhões de reais em dívidas. Vanessa. Ok, Dima Solti, obrigada pelas informações direto de São Paulo. E de São Paulo, vamos ao Rio de Janeiro, porque começa hoje a Semana Nacional de Museus. Mais de mil instituições culturais e educativas participam de uma programação especial. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Cláudia Boiunga, que está no Museu da Manhã no Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia! Começa hoje e vai até sábado, a Semana Nacional dos Museus. Ela é organizada anualmente pelo IBRABAN, Instituto Brasileiro de Museus, sempre em torno dessa data, do dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus. Esse ano com o tema Museus, Educação e Pesquisa. Cada museu prepara uma programação especial em torno desse assunto. No total, em todo o Brasil, são 1.008 instituições e 108 só aqui no Rio de Janeiro. Como você falou, uma delas é o Museu da Manhã, aqui onde a gente está. Amanhã, por exemplo, tem um seminário sobre educação museal, que também conta a história dos museus. No sábado, tem uma programação voltada para crianças, que estimula a imaginação e fala, provoca aí, responde a pergunta, o que os museus guardam para essas crianças aí pensarem e aprenderem sobre isso. Além de atividades presenciais, a Semana Nacional dos Museus tem atividades online também. São seminários, rodas de conversa, lançamentos, apresentações teatrais, musicais, saraus, entre muitas outras coisas. A gente dá essa dica aí para você procurar na sua cidade o museu que participa da Semana dos Museus e procurar qual é a programação especial da sua cidade. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Cláudia Boiunga, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Você viu aí a Cláudia falando direto do Museu da Manhã, um lugar lindo na capital carioca. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, boa semana, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto